Vou dar um recado aqui logo nos stories pra ficar registrado. Cabeças vão rolar, viu? Cabeças vão rolar. A galera que me tirou do grupo aí, eu falei pra vocês ontem que eu vi alguns cortes do clipe Nota 10. Eu não sei de quem foi a ideia, mas eu vou descobrir. Me tiraram de todos os grupos que está o clipe. Isso é coisa do Vaguinha de CDs ou da Dona Isabel Timote. Eu vou descobrir. Cabeças vão rolar, viu? E não vai ser da Isabel, ok? Deixando bem claro aqui. Do nada começaram a me tirar dos grupos e sei que tinha acontecido uma coisa. Foi na hora que foram mostrar o clipe pronto. Me tiraram do grupo e ninguém me mostrou. Ok. Ok. Eu tenho como chegar nesse clipe, viu? Eu tenho minhas fontes. Mas tudo bem, eu vou descobrir o que foi essa ideia legal. Uma ideia massa. Parabéns pra quem teve essa ideia, viu? Não sei se foi alguém da agência. Eu vou descobrir. Vamos devagarzinho aqui. Ei, cara. Fica chateado comigo não, viu? Sábado você assiste. Olha aqui pra mim. Olha aqui pra mim, cara. Sábado você assiste. Ei. Foi eu não, viu? É sério, pô. Não foi eu não. Ei. Ele tá zangado aqui comigo. Na hora que a gente foi assistir o clipe, tiraram ele dos grupos. Disseram que ele só ia assistir sábado. 11 horas da manhã, quando lançar o clipe. Ele tá pensando que fui eu. Olha, já pensou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.